Olá, amigos de Uplayers, o Uplay de hoje começa daquele jeitinho com violência gratuita, coisas caóticas, por quê? Não começou com violência gratuita. Mas não começou, mas vai começar e vai ser já já, porque Mortal Kombat está fazendo 25 anos e a gente vai celebrar de uma maneira bastante, é, é, não muito comum, né, Katia? Não muito comum, não, não tão comum assim. Na verdade, a gente não vai jogar Mortal Kombat, a gente vai jogar Injustice, só que a gente já jogou Injustice aqui, vocês devem lembrar. Então a gente resolveu colocar, digamos assim, uma cobertura diferente nesse bolo, né? Sim, sim. É por isso que a gente tá aqui, ó, no cosplay de Matthew Murdoch, entendeu? Tem o demolidor preto e o demolidor vermelho aqui hoje. Nós mesmo, por quê? Porque hoje, meus amigos, a gente vai jogar Injustice, vendado. É o seguinte, gente, vamos... Tirando um pau e põe sobre quem é quem, né? Tá, tá, e aí depois a gente coloca as vendas. Tá, tá, tem dois lutadores de Mortal Kombat. Eu e o Rafael, vou ser logo sincera, a gente tá sem óculos, portanto, a gente já tá vendado. É, vai ser duplamente, a gente vai estar duplamente... Cego. Sem visão, duplamente cego hoje. É isso aí, amigos. Então tem dois lutadores do Mortal Kombat, Sub-Zero, Raiden e Impa, vai. Não, pá, quem tirar pá vai o Sub-Zero, vai, pá, vai. Hã? Não, vamos agora... Quem ganhar vai com o Sub-Zero, tá, tá, vai. Pá. Impa, gostei, já. Ganhei, Sub-Zero. Cadê o Sub-Zero? Eu não sei, cadê. Cadê? Alguém me ajuda, cadê o Sub-Zero? Senhor diretor. Pegaram aqui os meus óculos. Tá aqui, achei, achei. Senhor diretor dá ponta aqui com a tela. E eu vou com quem? Raiden. Raiden. O Raiden? Ele tá lá no canto, eu acho que é o Raiden. Vai, vai, vai. É isso aí, vamos começar. E... Pera, coloca no aleatório, no aleatório. Eu não tô enxergando. Vai, bota a venda, bota a venda. Rápido, rápido, vai. Domou de um, hein. Qual o lado que eu tô? É esse, né? Eu digo quanto é. Tá. Tá. Não esperava te reencontrar. E aqui estamos, pronto. Os dois demolidores hoje. Gente, tá muito escuro aqui dentro. Começou. É, eu acho que... Começou, pera, pera, pera. Eu tô me guiando pelos sons que tão saindo do controle. Não consigo. Até mesmo os sons da televisão estão... Não consigo me guiar. Não consigo ver nada. Alguém me dá dicas, senhor diretor? Eu não sei ver os comandos de cabeça, pra tu ter uma ideia. Eu tô te batendo. Aonde? Eu tô ganhando. Cadê o Rafael? Eu não sei, eu tô enqueendado. Qual é o esquerdo? O que é o esquerdo? Qual é o lado esquerdo? Qual é o direito? Eu? Eu não sei de que lado eu comecei não. Eu não sei de que lado eu comecei não, porque eu não tô enxergando, porque eu tô cego. Cadê que tá? Eu não tô... Não consigo nem escutar os barulhos de... De coisa, entendeu? De porrada. Eu tô de que lado? Pra onde é que eu vou? Hã? Eu tô enxergando, cara. Que? Vai, eu tô só fazendo melô pra frente. Eu não sei, né? Que eu tô jogando assim, ó. Pra ver se ele... Acabou o round 1, o seu diretor aqui. Acabou round 1? Tá dizendo que acabou aqui o round 1. Pera, pera, pera. Pausa. Vai! Vai! Meu Deus, gente. É sério. Eu não vejo nada. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Seu diretor, por favor, chega aqui. Pode sentar aqui do lado. Vai. O tempo tá passando. Mortal Kombat aqui foi pra vida. Vai, vai, vai. Vai, o tempo tá passando. Vai. O senhor diretor vai soprar aqui pra gente as coisas. Pera, eu não comecei ainda não, viu? Eu tô de que lado? Ah, eu não sabia que você tinha conversado. Eu tô com os governos. Do lado de cá. O direito é esse aqui, né? Tá. Rapaz, eu fiz especial. Eu fiz especial? Como? E tu fez a minha. Como? Só que eu tenho pegou. Ai, ai, ai. Que emoção, gente. É muito emocionante jogar sem saber o que tá acontecendo. Não, não é. Horrível. Não adianta apertar na hora que tu tá apanhando agora. Ah, é? O dragão do Mortal Kombat. Ah, tá. Pera. Ei, ei, ei. Ganhou o palmo, ei. Eu? É, mas tu tá perdendo. Porque tu já tinha perdido o outro. Ah, entendi. Pera, eu tô de que lado? Pera, já começou de novo, já. Qual o direito? É esse. Ganhou, rapaz. Pera, ganhou. Ganhou. Zumbi Zero venceu. Ei, ganhou o clínico. Até cego o clínico, rapaz. Pera, enxergando tu não ganha, não. Sou o demolidor, rapaz. Demolidor vermelho, que é o demolidor de verdade. Ó, é o seguinte, eu quero dizer uma coisa antes de começar. Eu já começo perdendo. Por quê? Porque eu não sei o que é direita e esquerda. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu não sei onde é que eu vou começar. É tipo aquele filme dos Batutinha, né? Levantem a mão direita. A outra mão direita. Essa é a esquerda, né? É, eu acho que... Eu tenho... É assim, ó. Pra eu saber... Pra eu saber o que é... Pera. Pra eu saber o que é direita e esquerda, eu tenho que fazer assim, ó. Essa é a direita. Tu começou... Entendeu? Não. Do lado direito. Tá. Eu sou quem sub-zero, né? Gente, não vai dar certo, mas vamos lá. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Tá cobrindo meu nariz, meu nariz. Eu só jogo justo, rapaz. Vai, vai. Mentira. Pera, pera. Ok, pera, pera, pera. Pera. Eu, ó, em minha defesa, eu não tô vendo se tu tá se mexendo ou não, se tu tá me batendo. Tá. Tá muito bem, tá me enchendo de porrada. Aonde é que tu tá? Dizendo de me botar. Eu não sei como é que eu posso. Eu tô aonde, eu tô aonde? Ah, eu tô sentindo o meu controle vital. Eu tô batendo em alguém? Cadê o Alibabaoê? Alibabaoê! Ele não tá fazendo. O que significa que eu tô levando muito porrada. Porque é como é que eu fiz. O que é o especial? Raiden, Deus do Trofão, nunca falha, rapaz. Eu tô aqui, só acabou acabando, cara. Tô brisando, né? Sério? O que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Tô levando especial. Tô escutando barulho de raio, hein? O Cátio te perdeu da outra vez, mas... Mas... Ela fez especial. Aquele, né? Tentando ver um lado bom na dela. É, não, não dá. Acabou round de um. Acabou round... Eita, agora a gente vai... Aonde dois começou, vai. Vai pro desempate, hein? Desempate. É, o desempate... Como é que tá empatado se tu ganhou um round só? Ai, ganhei? Eu não sei, cara. Eu tô... Eu tô prendidão aqui. Hoje eu sou o cego do tiroteio. Sempre. Eu tô em que lado? Pelo menos. E aí, Cê, gente? O que tá acontecendo? Ouviou fala. É, tu ganhou um round agora. Eu? O que tá achando da performance aí até agora dos seus demolidores? Pera. Destruindo a audiência aí. O que tá acontecendo? Como demolidor, a gente é um ótimo punho de ferro, né? Pera. É, eu quero ser o... Não, não quero ser o punho de ferro. Caraca, se tu quiser ser o punho de ferro, tu tava demitindo. Eu quero ser o punho de ferro, mas... Mas não o fim. Pera, defende o quê? Quem levou o especial de novo? Ele sabe que é fazer as coisas, tá? Quem levou? Eles fazem desespero. Ah, não, Rafael. Tu é meio do falso. O quê? Eu não sei se você desentendia. É meio do falso. É meio do falso, sério. Acabou. Acabou o quê? A luta. Acabou aonde? Quem ganhou? Raiden venceu. Quem ganhou? Olha. Olha, que falso, doido. É muito falso. Por que tu é tão mentiroso? Tu não sabe nem mentir. Tu não sabe nem mentir. Macho, eu estava vendado. Sabe nem mentir. Mas quer trocar a venda? A venda? A venda. Quer trocar a venda? Não adianta, porque tu sabe. Tu sente o controle tremer. Aí tu roupa especial. É pra... Ah, tá, porque eu sou o demolidor de verdade, né? Eu me baseio se eu estou vencendo ou não pelas vibrações. Tu vai jogar com o Rafael. Entendeu? Jogue vendado com o Rafael. Eita, o senhor diretor agora vai jogar. Tá, o senhor diretor sabe o que é a direita e esquerda? Sei. Não, então começou bem já. Então eu vou ficar aqui. Mas tu tem que ir vendado, pera. Droga. Não vai conseguir evitar isso na minha cabeça. Falendo. Pera, não. Pera aí. Manda. Pera. Vou jogar na pior posição da minha cabeça. Olha assim que sim. Olha assim que sim. Olha. Pera, pera. Tô parecendo um arranque aqui atrás. Mortal Kombat, sim. Não, mas eu tenho que enxergar primeiro. Por quê? Pra poder ver aqui. Agora pronto. Revanche? Revanche? Não, revanche como é? Vai, revanche. Revanche. Revanche, aí. Atenção, vem dado, hein? Você diz quando começar. Agora eu vou dizer. O que tá acontecendo? Lembrando o quê? Eu não sei o que é esquerda e direita. Eu tô não perguntando. Oito pra jogar, mas eu ainda tô tapando até os ouvidos. Vamos lá. Eu sou quem mesmo? Eu sou subsério. Eu sou subsério. Eu respeito sua brava. Eu não sei. Eu não sei quem é quem. Vamos lá. É, começou. Começou. Olha, vence. Olha. O Revanche. Gente, tá acontecendo várias coisas. Eu acho que deve ser bem diferente quando eu tava jogando, que não tava patacinado. Vou dar rapaz com os dois futebol. Tá do lado, do mesmo lado. Ah, tá fazendo as futebols. Direito, direita. Ai, desculpa. Pera. E o subsério tá com os golpes e agora ele rolou em cima e agora... Como é que faz o Alibama Wey? Esqueci como é especial. O Rafael deu o Super Mint. Meu Deus, como é? Ah, eu dei? Como é? Eu tô fazendo o Alibama Wey. Alibama Wey. Tudo mudou de lado. Tudo mudou de lado. Ei, pera. Acho que o Matheus deu um golpe muito louco. Tu tá na esquerda. Sua na esquerda. Tá. Vai, vai. Pera. Ah, que coisa agoniante. Ai, é. Ai, é agoniante. Vai, vai. Alguém tá no chão. O Sub-Zero. Eu tô enxergando muito pouco, gente. As duas pessoas só azuis. Isso é muito difícil. Ganhou o Sub-Zero ou o V? Não, tá acontecendo. Tá rolando ainda. Vai batendo aí. Vai batendo aí. Eu tô de que lado? Vai batendo, Raimila. Tu tá do lado direito. Qual é o lado direito? Esse aqui. Tô trocando lá do teu aviso. É. Esse é o direito. Olha ele fazendo especial, né? Pera. Eu tô fazendo especial? Eu acho que ele tá fazendo especial. Pera. Vocês estão muito longe um do outro, mas o Rafael tá perdendo. Tá apanhando. Rafael perdeu. Eu não quero perder. Acabou a luta. Sub-Zero ganhou. Fui vingada. Já acabou? Fui vingada. É isso aí. É horrível. Perdi numa luta justa. Fui vingada. Acho sensacional. Sabe qual é o próximo que a gente tem que jogar vendado? Qual? Broforce. Impossível. Broforce vendado. Temos que jogar Broforce vendado. Se vocês querem que a gente jogue Broforce vendado no próximo programa You Play Vendas. Vendas. Pera. You Play Vendas. 0-11. 0-11. 0-11. E o Play Vendado. Digam o nome desse quadro. Falam qual é o jogo que vocês querem que a gente jogue vendado. Porque a gente tá disposto aqui a o quê? Passar vergonha. Fazer as coisas erradas. Não saber o que é esquerda e direita. E principalmente comemorar os 25 anos de Mortal Kombat. Jogar. Se construir o caráter. Se construir a vida de muita gente. E a gente se orgulha muito de estar fazendo essa homenagem tão vergonhosa. É isso aí. Eu só não me orgulho de estar feito uma hack. Eu não tô mais aguentando essa coisa. E se vocês quiserem ver a gente jogar Broforce sem vendas. Vão lá no nosso canalzinho You Play. Procurem lá. Rafa e Catiu. Se joguem Broforce. Vocês vão ver e vão esperar aí mais ou menos. Vão ver aí mais ou menos como é que vai ser aí essa parte. Não, vocês não vão entender. Vocês não fazem nem ideia do nível que vai ser o negócio. Entendeu? Eles vão ver. Então vamos ficar por aqui que eu quero outra revanche. Me dá a venda aí. Tá do seu lado aí. Ah, agora eu já cheguei com venda, cara. A gente volta depois. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu já tirei. Pera. Cadê minha venda? Vai assim, tá valendo? Tchau.